Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar E o tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe Dou minhas mãos para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Sem ti nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Se não for assim Não me deixe Dou minhas mãos para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Leva-me Senhor Se não for assim Eu vou te abencher